Olá, meu nome é Luna Amori e hoje eu vim falar pra vocês sobre a diferença entre marketing multinível e pirâmide. Muita gente, quando a gente apresenta o nosso negócio, apresenta o plano de marketing, pergunta aquela famosa, é pirâmide? Vamos lá. Amiguinhos, pirâmide está no Egito. Pirâmide não, pirâmide é ilegal, pirâmide da cadeia, pirâmide não rola. Marketing de rede ou uma empresa de vendas diretas, a primeira coisa que você tem que analisar é, a empresa está cadastrada na ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas? Se sim, ótimo, ela é uma empresa legal, uma empresa aprovada. Se não, desconfie, vá buscar informações. Informações não são opiniões, informações não é Google, informações, livros, vá buscar informações com pessoas da indústria. Por exemplo, você acabou de ver o plano de marketing. Vá ler o livro O Negócio do Século XXI. Esse livro, ele explica o que é a indústria do marketing de relacionamento. E quem explica não sou eu, e sim o mestre de educação financeira, o maior educador financeiro, que é o Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, realmente, se você tem dúvidas, o que é super normal, vá buscar informações relevantes. Pirâmide, ilegal. Marketing de rede é uma empresa com produtos. A pirâmide se baseia na entrada e saída de pessoas. Saiu quebra corrente, é dinheiro atrás de dinheiro. O marketing de rede, a base da empresa, são produtos. Tem venda de produto na rede, você é pago. Não tem, você não é pago. Se entram pessoas e elas não compram produtos, você não ganha. Se você tem uma rede de mil pessoas na sua equipe e elas não compram produtos, você não ganha. Não é dinheiro atrás de dinheiro, é produto movimentado, comissão para você. Por quê? O que é o marketing de relacionamento? Ao invés da pessoa, da empresa pagar para o Neymar, para uma chucha, para uma celebridade falar do produto, ela paga para você indicar os produtos e ter uma comissão sobre aquilo. Ou seja, se eu vender muito para a empresa e se eu movimentar muito produto na minha equipe, eu vou ser bem paga, porque ele me paga para fazer o marketing. Se eu não fizer isso, eu não ganho. Então, a comissão é relacionada à venda de produtos, à movimentação de produtos e não de pessoas. Então, toda vez que alguém te perguntar, é pirâmide, você justifica com informações. E claro, gente, sempre valer e buscar informações de pessoas que sabem sobre isso e não do vizinho que nunca ouviu falar em vendas diretas, tá bom? É isso, essa é a minha dica para vocês. É isso, essa é a minha dica para vocês. Obrigado.